Finalmente, rapaziada, o GepoSinal foi lançado dentro do Brasil oficialmente E o melhor de tudo é que a partir de agora a gente não precisa de nenhum tipo de VPN A gente não precisa de nenhum tipo de gambiarra pra que você tenha acesso ao GepoSinal Já que o serviço foi lançado oficialmente, tá? É claro que nem tudo são flores, então tem algumas vantagens, algumas desvantagens De a gente estar jogando E ao longo do vídeo eu vou estar explicando sobre cada uma delas pra vocês, beleza? Antes de ir pro tutorial e tudo isso, eu quero dar um aviso muito importante Que eu descobri hoje, esse vídeo foi gravado ontem Mas isso aqui foi enviado pra todo mundo que tem a conta AB e que logou ontem, tá? Falando sobre a sobrecarga Ontem, quando eu gravei esse vídeo, literalmente ninguém tava conseguindo jogar Foi bem quando eu não sou o GepoSinal Todo mundo tava tentando entrar Praticamente ninguém conseguiu Porque realmente foi muitas pessoas que estavam tentando entrar dentro do GepoSinal, tá? Eles iam ver esse e-mail aqui falando basicamente que Pra garantir uma boa experiência pra todo mundo que já conseguiu Logar na sua conta AB no GepoSinal Eles fecharam o beta O beta aqui foi aberto, agora tá fechado, entendeu? Ou seja, quando aparecer essa tela aí pra você logar na sua AB dentro do GepoSinal Você vai clicar e vai fazer o seu login Você se mexe e não vai conseguir Porque essa beta aqui era aberta pra todo mundo Quando você clicar e fazer o login Você vai tentar fazer o seu login lá E você se mexe e não vai conseguir a beta, tá? Isso porque o beta foi fechado Creio eu que logo, logo Tipo, bem, bem brevemente Eles vão consertar isso aqui Já vão librar pra todo mundo Porém, até então Se você tá vendo esse vídeo no dia que ele tá sendo postado Não tem como você gostar Porque o beta que era aberto Foi fechado, tá? Mas se ontem você conseguiu selecionar o servidor LATAM E não tava conseguindo entrar dentro do GepoSinal Não precisa preocupar isso daqui Isso aqui é só pra quem realmente vai fazer o seu primeiro cadastro Dentro da AB, beleza? Então se aparecer essa tela aí E você não conseguiu fazer o login Fique tranquilo Que realmente foi uma sobrecarga muito grande, tá? Basicamente isso Bora lá pro vídeo E como segundo a gente tem um pouco de dúvidas sobre isso A primeira coisa que eu tô ensinando pra vocês aqui É como vocês vão estar fazendo o download E também tá logando os servidores brasileiros Aqui dentro do GepoSinal, tá? E a primeira coisa que a gente precisa fazer Basicamente tá entrando no site do GepoSinal Que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá? Dentro desse site vai ter o botão de download Pra Windows, tá? Então você faz o download do GepoSinal aí Bem simples mesmo E você faz a instalação, tá? A instalação é bem simples Se não tem muito segredo Feito a instalação Você vai estar clicando fazer o login Logando a sua conta de GepoSinal aí Caso você não tenha Você vai ter que estar criando, tá? Criando a sua conta aí Praticamente é só a gente jogar, tá? O que a gente precisa fazer agora É tá vindo aqui nesses três pontos Configurações E tá selecionando o servidor LatamSalt, tá? Ou seja É os servidores da ABIA no Uruguai Não é um servidor aqui no Brasil É um servidor no Uruguai Mas rapaziada Eu testei a beta ali com esse servidor E eu tô noção pra vocês também Algumas gameplays Minhas jogando no Fortnite Nesse servidor E basicamente rapaziada É quase que imperceptível o delay E a qualidade é realmente absurda, tá? Mas como eu disse pra vocês rapaziada Nem tudo são flores Antes de mais nada Eu quero estar falando pra vocês um pouco Sobre os preços, tá? Os preços de GepoSinal são os seguintes, ok? Esse site aqui vai ter inscrição Se você quiser saber mais sobre isso, tá? A gente continua com o membro free, tá? Então você não precisa De ter que pagar Assim como é com o Cloud Você não precisa Obrigatoriamente De ter que pagar algum plano Pra você ter acesso de GepoSinal O que é uma boa vantagem, tá? A desvantagem é que a gente Só tem 30 minutos, tá? Ou seja Em vez de a gente poder jogar uma hora por sessão A gente tem que reiniciar a sessão após uma hora A gente vai ter que reiniciar a sessão após 30 minutos, tá? O que é uma coisa absurdamente desvantajosa, tá? Porque, mano 30 minutos Se a gente for jogar uma partida De um campeonato de Freight Night, por exemplo Esse basicamente é o tempo, entendeu? Você vai gastar praticamente todo o seu tempo Em uma partida Até você entrar de novo Enfrentar a fila novamente E se for um campeonato Você vai ter muita fila Muita gente querendo entrar Participar desse campeonato Basicamente é impossível De você ter um competitivo Claro que ainda não tá totalmente competitivo Mas jogar o campeonato ali Com esses 30 minutos É basicamente inviável, tá? Então já é um ponto negativo aí Mas caso você queira pagar e tudo isso A gente tem um plano prioritário por mês, tá? Vai estar saindo aqui Por 44,99 centavos, tá? Isso por mês Ou seja 45 reais Você vai ter prioridade A acesso aos servidores Ou seja Você vai entrar ali E não vai ter fila nem nada, tá? Você vai poder jogar Por sessões mais extensas, tá? E não apenas 30 minutos Muita gente tava falando ali Que tava sendo só 4 horas Mas, no entanto Continua sendo 6 horas, tá? E você, obviamente Vai ter um campeonato melhor Com uma RTX Zone Ou seja Se você for jogar qualquer outro jogo Um jogo não competitivo Como o Contro da Vida Com qualquer outro jogo aí Que tem o Ray Tracing A gente pode estar utilizando o Ray Tracing Pagando esse mês aqui, tá? Diferentemente do plano free E o plano que mais custo-benefício, né? Vamos assim dizer É o plano de 6 meses, tá? Você vai estar controlando E eu vou assinar Por 6 meses aí Pagando 242,99 centavos A cada 6 meses Ou seja Você vai pagar ali por mês 40 reais e 50 centavos 41 reais A média ali de basicamente 4 reais a menos A cada mês, tá? É o plano mais custo-benefício Já que você vai estar pagando menos E aí você vai ter todas as vantagens Que eu gostei anteriormente, tá? Essas aqui são os preços E como eu falei pra vocês Eu vou estar esperando pra vocês Quais são as vantagens e desvantagens Que você estar jogando No Geofal Sinal aqui no Brasil E também nos Estados Unidos Começando aqui Pela desvantagem de você estar jogando Com uma VPN dos Estados Unidos, tá? Ou seja Em vez de você jogar com servidores Aqui no Uruguai A gente vai estar jogando com uma VPN Do mesmo jeito que a gente jogava Antigamente Nos Estados Unidos, tá? O que a gente vai ter de vantagem Será uma hora de sessão, tá? Em vez de 30 minutos Uma fila aí que vai ser bem menos Do que aqui no Brasil Já que Grande parte da fila dos Estados Unidos Era por conta dos brasileiros E estão com servidores aqui Vai dar uma afogada lá Então você vai ter mais ou menos 50, 100 pessoas ali Nos servidores gringos, tá? E você pode jogar qualquer hora, tá? Se o tempo acabar Você vai entrar de novo Porque a fila vai estar menor Você vai conseguir jogar o tempo Que você quiser, tá? Tudo isso não pegando frio Eu tô falando, tá? A desvantagem é obviamente O lag e também o delay Que você vai ter Que o lag é muito maior Porque a gente não tá com servidor Localizado aqui no nosso país Então é mais longe tudo isso E o delay obviamente Por mesmo motivo Tá mais longe tudo isso Você vai ter mais lag E vai ter menos delay Com uma qualidade pior, tá? A vantagem de jogar Nos servidores aqui no Brasil Você praticamente não tem delay E você não vai precisar De uma VPN, tá? Basta entrar ali Esperar a fila E você vai estar jogando ali Praticamente sem delay, tá? A desvantagem é como eu disse Você vai ter 30 minutos por sessão E uma fila com basicamente 400 pessoas, tá? Eu tentei entrar E eu nem mesmo consegui Entrar na fila, rapaziada Alguns amigos de vocês conseguirem Entrar ali com 500 pessoas na fila Mas eu nem mesmo consegui Entrar na fila, entendeu? Mas realmente, rapaziada Muita gente tá falando Que prefere VPN Eu ainda não testei Esse 30 minutos Pra saber ser realmente Muito ruim Mas rapaziada Como eu disse pra vocês É basicamente uma partida De campeonato de 30 minutos, tá? E não tem muito o que falar Além disso, tá? Essa parada de 30 minutos E com uma fila absurda Aqui no Brasil Realmente tá bem lotado, tá? Realmente, rapaziada Fica a escolha de vocês aí Se você prefere jogar aqui no Brasil Ou no negócio A gente esperou muito por isso E a gente conseguiu finalmente Ter um servidor aqui no Brasil Mas infelizmente Se a gente for pagar Eu prefiro pagar o Xcloud ali Porque muitos de outros jogos Triple A Na minha opinião Se você for pagar Vale a pena, né? Que você vai ter tudo ali Eu acho que vale mais a pena O Xcloud Porque na minha opinião Você vai ter muitas Outras vantagens Você vai ter um milhão de jogos Muito melhores Do triple A Pagando por um preço bem pequeno, tá? E já que o preço ali São bem parecidos Não tem muito O que falar sobre, tá? Rapaziada Basicamente o preço ali É o mesmo do Xcloud E rapaziada Não tem muito o que falar O dia era seu Você faz o que quiser Tô aqui Pensa pra apresentar pra vocês Deixa nos comentários O que você prefere O que você deixou de ruim Ter vindo Hoje eu faço não, tá? E é basicamente isso, tá? Rapaziada Eu não tenho muito o que falar pra vocês Muito obrigado Se você assistiu Essa parte do vídeo Você não faz ideia Do quanto você tá me ajudando E até o próximo vídeo Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau